Gente, vamos falar agora de um jovem de 23 anos que foi morto em Viana. A irmã dele chegou a escutar o barulho dos tiros. Outras duas pessoas foram baleadas. Quem vai trazer todas as informações pra gente é a repórter Suzy Faria. Suzy, como é que aconteceu esse caso, hein? Boa tarde pra você. Pois é. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigos do TN. Esse caso aconteceu lá em Viana ontem à noite em um... Ou melhor, em mais um ataque dentro dessa guerra insana pelo tráfico de drogas. É um ataque que foi contra um grupo de diversas pessoas que estavam em frente a uma casa, perto de um churrasquinho, onde no saldo aí, duas baleadas e uma morta. Eu fui lá tentar conversar com as pessoas, entender melhor o que estava se passando naquele local. Mas infelizmente, Jorge, ali no bairro de Piranema, poucas pessoas querem se envolver com o tráfico. E praticamente ninguém fala sobre esse assunto. Conversamos, sim, com o dono do imóvel, onde tudo aconteceu. E ele disse estar extremamente surpreso com esse ataque, com essa matança, né? Que aconteceu ali naquele local onde esse jovem de 23 anos de idade foi a vítima. Eu queria te perguntar uma coisa. A irmã participou dessa situação. Como é que foi até o acionamento da polícia? Explica pra gente, por favor. Pois é, a polícia foi acionada depois que um carro teria parado em frente a esse grupo, no alto do morro, lá em Piranema, perto do ponto final. E os integrantes saíram e metralhados, Jorge, a expressão correta é essa. Metralhado. Abriu fogo entre esse grupo. Duas vítimas, uma de 15 e outra de 29 anos, foram atingidas a de 15 anos de raspão, a de 29 na perna. Conseguiram se safar. Teria ainda uma terceira pessoa que foi comentada lá no bairro, que também teria sido ferida de raspão, mas não procurou atendimento médico e por isso não entrou aí na ocorrência da polícia. Já esse jovem aí, de 23 anos, que seria em envolvimento com o tráfico, Alexandre Contreiro, Alexandre de Oliveira Contreiro, de 23 anos, ele tentou correr pra se salvar, pra se esconder dentro dessa residência, mas não conseguiu não. Tropeçou, caiu, morreu, com diversos disparos na cabeça, Jorge. Foi uma cena muito triste porque a irmã dele tinha acabado de conversar o irmão, tinha sido deixada em casa, ela ouviu os disparos, teria corrido pra saber o que estava acontecendo e já encontrou uma cena bem triste aí do irmão dela já morto no chão com vários disparos na cabeça, Jorge. Zé, Suzy, lamentável, vamos aguardar aí a apuração desse crime. Daqui a pouquinho você traz uma informação de prisão de golpistas, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu chamo você. Tchau, tchau.